Quem vê você sorrindo assim, não sabe quantas vezes teve que chorar Quem te ver hoje caminhando, não sabe quantas vezes cogitou parar Que passou um tempo na caverna, que de tantas provas, tantas guerras se cansou Que precisou ficar calado, quando na verdade queria gritar Que precisou fingir ser forte, quando na verdade queria deixar as armas Mas a mão de Deus ali te sustentava Você só não parou, porque a mão de Deus estava te sustentando Você só não caiu, porque a mão de Deus estava te sustentando Na prova não morreu, porque a mão de Deus estava te sustentando Você só não desistiu, porque a mão de Deus estava te sustentando Você só não parou, porque a mão de Deus estava te sustentando Você só não caiu, porque a mão de Deus estava te sustentando Na prova não morreu, porque a mão de Deus estava te sustentando Você só não desistiu, porque a mão de Deus estava te sustentando Te sustentando Te sustentando Te sustentando Te sustentando Te sustentando Aleluia É a mão de Deus quem nos sustenta Aleluia 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 Mas a mão de Deus ali te sustentava Você só não parou Porque a mão de Deus estava te sustentando Você só não caiu Porque a mão de Deus estava te sustentando Na prova não morreu Porque a mão de Deus estava te sustentando Você não desistiu Porque a mão de Deus estava te sustentando Você só não parou Porque a mão de Deus estava te sustentando Te sustentando, te sustentando Só não caiu Porque a mão de Deus estava te sustentando Na prova não morreu Porque a mão de Deus estava te sustentando Você não desistiu Porque a mão de Deus estava te sustentando Aquela prova só não te matou Porque a mão de Deus estava te sustentando Aleluia E a decepção não te parou Porque a mão de Deus estava te sustentando A tua casa não desmoronou Porque a mão de Deus estava te sustentando Te sustentando Você só não parou Porque a mão de Deus estava te sustentando Você só não caiu Porque a mão de Deus estava te sustentando Na prova não morreu Porque a mão de Deus estava te sustentando Você só não desistiu Porque a mão de Deus estava te sustentando Foi a mão de Deus 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 Legenda por Sônia Ruberti